Música Fala ai galera, eu sou o Tei Pouca gente se fudeu mais do que quem gosta de Splite na última bandeja Se bem que talvez não seja tantas pessoas assim, não é mesmo? Mas meus amigos, eu tenho que poder falar um pouquinho sobre o Splite O deck soberano, soberano lançado em Power of the Elements Pelo menos foi soberano no nosso IG como sendo o Tier 0 na sua época Época chamada de ano passado também né E quando chegou aqui no TG foi muito, muito dominante Até chegar o X para ser o Tier 0 do formato, certo? Quando teve, na verdade não teve tantas coisas assim no Splite Teve o Ronin né, que foi injustamente banido naquele ponto pelo menos Teve o banimento do Ronin que capou um pouquinho as pedrinhas do Splite Mas nada que fizesse ele sair do jogo Até chegar ao Tier 0 obviamente né Mas enfim, com a última banlist que teve A Konami tentou mexer em algumas coisas, não só no Tiara Tier 0 Mas tentou mexer em algumas coisinhas mais periféricas E aí acabou banindo o Splite Elf E isso, meu Deus, cortou as pernas do Splite Você que queria jogar com o Splite Gishki, não pode mais Você que queria jogar de Splite com alguma coisa Até com o Ronin que tá um pouco estranho Mas... E aí? O Splite morreu? Bom, ele ainda existe Aí não é o deck que tá tentando ser usado pela galera Inclusive, no último ICS, que você pode me ouvir comentando sobre aqui em cima Teve o campeão, dois Splites chegaram no top na verdade Dentro do top 8, pelo menos o top 8 Que é o que teve maior divulgação Dois Splites chegaram E foi o único deck que se repetiu no top 8 Porque o resto foi Labra, Infinatúria, Uncashira, Plunder e tal E alguns decks nesse sentido Mas Splite foram dois E Splite com Brave e Tolkien Era um deck bem agressivo Pois é, o último regional do Rio que teve Que você pode me ouvir falando um pouquinho aqui em cima também Teve lá um maluco que fez top 4, né? Com o Splite Brave também Só que tem uma outra abordagem de deck E o Splite tá tentando manter ele vivo Tentando manter o sonho do Splite acordado Que é justamente os Melf, né? Que são esses bichinhos aqui Pois é, lembra dos Melf? O Melf é um daqueles decks que aparentemente aí Quando alguns decks do meta tá por um fio Respirando por aparelhos Eles chegam pra tentar dar um ânimo diferente no deck Lembra do Tri Brigade? Pois é, o Tri Brigade quando chegou em determinada época ali A galera tava precisando de mais jogadas pro Tri Brigade Porque só o que existia tava pouco E o Prankids tava sendo um deck que tava subindo muito E foi aí que o Paulo colocou esses Melfs, né? Já era um deck que já existia Uma pessoa ou outra tentava jogar Mas foi o Paulo que trai hardor E colocou isso no radar da galera Então o Melf Tri Brigade passou a ser um deck E era um deck muito, muito bom Muito bom naquele momento Depois com o Power Trip crescendo O deck chegando Isso deixou de ser uma realidade pra gente E o Melf parou de ser usado Ah, que pena Mas agora quem sabe é o momento dele de novo Porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre Essa sobrevida do Splite Não com o Brave Token Porque o Brave Token não tem uma sinergia clara Com os Splites, né? Porque eles não são nível 2 Não ajudam a fazer a jogada A criar a jogada em abas que não tem de nada Eles tentam tapar algumas deficiências Com o poder das cartas de Brave Como o Omni Negate E como alguma carta com um potencial Go in Second que é o Dracoback Por exemplo E ter os bichos grandes, né? Pra tentar agressivar mais Mas não foge muito disso Não é uma Engine O Melf é a Engine Então o que de Splite tem pra tentar ajudar o deck? O Rannick Eu não vi absolutamente nenhum resultado decente Com o Rannick nesses últimos torneios Mas com o Melf teve E eu quero comentar um pouquinho Porque o assunto é isso, meus amigos Partiu Então vamos lá Muito bem Mas antes de você Eu prossegui com o vídeo E vou dar um recadinho muito rápido Falar dos nossos amigos e parceiros da T-Network Pois é Se você quiser comprar essas cartinhas Seja Splite Seja Melf Se você for rico pra caralho Ou não Sei lá Rouba dinheiro da tua avó e compra lá Mentira Não comprem Quer dizer Comprem Mas não roubando dinheiro da sua avó Enfim Você vai acertar o network.com.br Para poder comprar essas cartinhas E lembrando que você ganha 5% de desconto na sua compra Usando o meu cupom Se bem que se você tá comprando Splite Você não merece desconto Você merece surra Mas enfim Se você quiser tá aí 5% de desconto na sua compra Usando esse cupomzinho aqui TS005 Para você poder ganhar desconto Em absolutamente toda a sua compra Não só no Splite Não só no Melf Mas por qualquer coisa que você quiser montar Que esteja dentro da loja Certo? E se você fizer a tua compra via Pix Ó Mais 5% de desconto na sua mão Totalizando 10% Caso você pague Porque Pix E caso você use o meu cupom também 10% de desconto na sua compra Dentro da T-Network Certo? Tá esperando o que? Acesse o T-Network.com Com a sua carta Com o seu deck E lembre-se que a diversão Nos conecta E eu sinceramente espero Que você tenha entendido Isso que eu tentei dizer Enfim Vamos pro vídeo Muito bem meus amigos Então aqui na tela Eu tô na tela errada Eu e o nosso amigo RM Ritual Master Ele indicou esse site Que sinceramente Eu não fazia a menor ideia Talvez mais pessoas Não saibam E talvez eu faça um vídeo Falando sobre Literalmente só porque O Ritual Master fez Porque eu conheci Porque o Ritual Master falou Mas Enfim Que é esse site aqui Que é o Yu-Gi-Oh Pro Deck E aqui a gente Deu uma olhada nos torneios E vi esse torneio aqui Que é um regional Um regional da Holanda Que rolou Com 256 players E dentre eles O Jin Como é que é? Jin Kang Pan Eu achava que era o Jin Kabui Que tinha ganhado Mas não Esse maluque O Jin Kang Pan Ele foi o grande campeão Desse torneio Abrindo o torneio Pra eu tentar ver Mais detalhes sobre Ele foi o grande campeão É um alemão E aí não tem muitas informações Do top 8 Ninguém do top 4 De nada na verdade Não tem muitas informações De nada Só que aí eu vi um splite Olhando o splite A gente chega Na decklist De splite E ela Bum Tome Tem aqui uns Nelfs E aí isso me incentivou A tentar gravar Esse vídeo aqui Eu vou trocar Pra essa tela Porque essa não foi A primeira vez Que a gente viu Um splite Com Nelf Tendo resultados bons Então Se eu colocar aqui Esse deck na tela Pra você Você vai lembrar Porque eu fiz vídeo dele Falando Falando sobre ele Aqui no canal Falei bem por cima Porque era o repórter Do regional de São Paulo Que você pode acompanhar Falando aqui em cima E dentre eles O Guilherme Veríssimo Fez top 8 Nesse torneio Usando o deck De splite Melf Certo? Inclusive tem um jogo Comentado Do deck do Gui Com esse deck Desse deck aqui Lá no meu canal De jogos comentados Dá uma olhada lá Pesquisa Melf Que você vai achar Se eu não lembrar De brincar em algum lugar Pros cards não ficarem Muito próximos Mas enfim Esse aqui É a decklist Foi o primeiro splite Melf Que eu vi Tendo algum resultado Nos torneios Pós a nova bandage Pós formato novo Com o cacheiro E tal E aí Nesse deck de splite Por exemplo Você vê que A abordagem é diferente Pelo menos É a única abordagem Que a gente tinha visto Até então Pelo menos Se você está conhecendo Pelo meu canal Que é usando A engine de splite Beleza Ele usou inclusive Dois heads Para dois carrots A chance de hard draw Ele é muito maior E colocar ele no campo também Ainda usa Os Nibble Beaver Comuns e tal O Nibble Angler Está usando essa tesoura O Soul Scissors Que te ajuda A ter uma presença maior De tentar matar O bicho do cara Porque ela tem dois efeitos Se o monstro no campo É destruído por batalha Ou por efeito E mandado para o cemitério Enquanto essa carta Está no teu cemitério Você pode espetuar Essa carta Mas o mana é que ela Deixar o campo Beleza Nível 2 Vem com o gigante Que é jogada com o Angler E tal Beleza E o segundo efeito Se essa carta É special invocada Do cemitério Você pode escolher O monstro que a gente controla Destrua-o E a grande beleza É que o efeito dele Está damage Então se o cara Bate com o bicho grande Dele teu Caralho Bate com o bicho grande dele No bicho pequeno teu Porque os splites são pequenos É dificuldade É dificultoso De tirar esses bichos E aí ele mata um bicho teu Bom Scissors no cemitério Special Efeito Ainda naquela janela Da damage tap Mata o bicho E é bem difícil Ter negações para isso Você pode fazer Esproativamente Bater cabeça Para tirar uma carta do cara Então é uma carta interessante Está usando o baccone bicho E tal Um monte de hand trap E aí entra o Melf Ele está usando só o Melf Pony A abordagem do Melf Pony É a seguinte Você vai fazer Durante a sua jogada de splite O Forrest O Melf of the Forrest Que ela diz que Você pode detachar O material dessa carta E adicionar o Melf Card Deca Para a tua mão Esse é o efeito E aí sim você chega No Melf Pony Pegando o Pony Para a tua mão Se outro face up Melf que você controla Retorna para a mão Você pode escolher Um face up Porque a time de controla Ele não pode atacar Além disso Os efeitos são negados Enquanto estiver Face up no campo Então temos interações Por que? Os efeitos dos Melfs Para quem não sabe Todos eles compartilham De um efeito em comum Que se o oponente Normal ou Special São monstros Eles dão efeito Voltam do campo Para a mão E fazem alguma coisa Geralmente essa coisa Envolve pegar cartas Para você Interagindo com bichos Nível 2 Geralmente é isso Certo? Quem lembra lá Do Melf Pup Quem lembra da Calantosa Que era um bicho nível 2 Que você enlocava para cartas Pois é Aqui não é a vibe Mas enfim E aí eles tem um outro efeito Também que é compartilhado Entre todos eles Que na End Phase Se eles estiverem na tua mão Você dá efeito deles E eles entram no campo Para o Special Qual é a ideia Você vai fazer Além da jogada toda de Splite Você vai fazer a Forest Vai dar efeito E vai pegar o Pony O Pony vai dar efeito Na End Phase E se invocar Beleza? Com isso Na End Phase O efeito do Pony Que se diferencia Dos outros Melfs É Quando o cara fizer um Normal Ou tentar declarar um ataque Normal Special Ou tentar declarar um ataque Você vai escolher ele para ataque No caso Você retorna O Pony do campo Para a mão Escolhe um nível 2 Bicho Nível 2 ou menor Do teu cemitério E pega para a tua mão Então você vai voltar O Pony do campo para a mão E vai pegar O Nimble Beaver Do cemitério Para a tua mão A ideia é essa Com isso Com isso Você triga o efeito Da Forest Dá ao vinho O bicho do cara Zera o ataque dele E ele tem o efeito negado O que é bom Você pode fazer isso Pro ativo O cara invocou Fez um sumo de um bicho Que vai poder ativar efeito Volta o Pony para a mão Pega o follow up E a Forest Nega o efeito daquele bicho Tá ligado? E é maneiro É interessante É uma ferramenta a mais Que o Splite tem Nesse deck O uso é esse Além de Tem aqui a Trap Que é a Melf Playhouse Que o efeito é Você detacha qualquer número De materiais de Exceed Monstros que você controla Exceed bichas é claro E você vai ter a Forest No campo com um material Porque o outro Você detacha para poder pegar O Pony E aí Ou então Buscar uma carta Melf E aí ela busca Qualquer carta Melf Exato E aí você pode pegar a Trap No caso E aí o que você vai fazer? Você vai escolher Cartas que o piloto de controla Pelo número de cartas Que você detachou Do Exceed E aí você retorna Elas para a mão E além disso Exceed Foda-se É esse o efeito Então você divide interações Isso aqui já era uma parada Que chegou a ser usada Já tinha feito um vídeo Em algum momento Quando a galera Estava tentando dividir interações No metagame Seja com Tiara Seja com Splite Isso aqui podia ser usado Você pega a Playhouse Seta ela Tem o Forrest no campo Dá ela Detacha o material E volta o bicho Para a mão do cara Se você tiver o Pony Trigo Pony Trigo Forrest Negra efeito do bicho E assim por diante Então Essa é a engine de Melf Pelo menos nesse deck Que foi o primeiro deck Que eu vi performando Decentemente Nesses torneios Que rolaram por aí Que é o deck Do Guilherme Veríssimo Beleza Só que aí Por que eu te mostrei Aquele regional holandês? Porque a gente tem Uma outra decklist Que esse Splite Melf Do cara que eu vi Ele é mais dentro Um pouquinho Ele é diferente Ele é um pouco diferente Apesar de ser muito semelhante Basicamente O que eu quero te mostrar aqui Não são os Splites Porque os Splites Todo mundo já conhece A esse ponto Essa é a decklist dele Tem alguns pontos Que eu acho estranho Mas é uma decklist Bem agressiva Você pode perceber Por exemplo Que ele usa Não usa send traps De um para um Tanto Ele usa Ash em perna Beleza Um para um Tranquilo Só que ele usa o Gama Muito muito agressivo Mas ele também usa o teleporte Que é uma abordagem Que não era usada Desde o lançamento Do Splite Que chegou a ser Apenas cogitada Porque o Gama É uma boa hand trap Você tem ela Going first Beleza Going first Não é Going second Porque aí o cara Põe o bicho A melhor interação possível É o Gama Porque ele nega o bicho E destrói o bicho Muito bom Muito muito bom E que uso o Gama Tem além desse Ah depois que o Drive Foi banido Acabou os Gama Bom tem teleporte É um extender De nível 2 Então é hand trap Que é um extender Nível 2 Que você tem no teu deck Então eu não concordo muito Mas é uma abordagem Claramente válida Então ele meteu Os teleportes dele Aqui no deck Para poder invocar esse Gama No ruim no ruim O Gama é um extender Via teleporte Show de bola Show de bola Essa dupla usabilidade É muito boa Mas é claro que ela É uma hand trap De muito alto impacto Se você é primeiro E tem um Gama na mão É uma merda Mas enfim Riscos O formato está rápido Na visão do nosso herói Por isso que ele escolheu Essa abordagem Além disso ele está usando Draw de main deck Aí as techs São meta call Tech é completamente Meta call Então ele meteu Essas techzinhas aí Mas a diferença Não é essa A diferença é pequena Mas é o suficiente Para poder mudar a gameplay Que é o Mouth Cat E o Mouth Pin Ele não está usando o Pony O Pony Como eu disse para vocês Dá efeito no campo Volta para a mão E pega o Limbo Bivor Do cemitério para a mão Para ser follow up Para poder entregar o Forrest E o Forrest negar efeito do bicho Mas o Pin E o Cat São diferentes E aí é que entra Uma abordagem de diferente deck Dá para ver No este deck do cara Aqui por exemplo Que ele tem O Melry Mouths E tem também O Herald of the Arclight Dois Dois Syncron nível 4 Isso não é por acaso No este deck dele Tem três gigantes E não tem IP Por exemplo Mas tem os Spring Cerberus e Phoenix Para ser cartas de utilidade Não tem de Gin também Porque tem poucos Nível 2 E aí Então assim Com isso tudo A gente conclui Que as cartas Standard de Splites Que os monstros de Splites Viram Elas são diminuídas Para aumentar a versatilidade Mas isso coloca também Um foco muito grande Nos Mouths Porque tem dois slots De extra deck Que estão aqui Por causa Três Por causa dos Mouths Que é esse Syncron aqui Esse Syncron aqui E esse Exceed aqui Também Três slots Por causa do Mouth Então eles são muito mais Do que só um detalhe a mais Na tua gameplay Ele é um dos objetivos Tá ligado? E por que isso é interessante? Eu tentei fazer aqui Nessa tela Uma jogadinha Só para poder demonstrar Para vocês Obviamente eu vou tentar Mostrar a parada O melhor Que eu consigo fazer Porque eu não vi nenhum combo Então eu fui tentando Fazer aqui a parada Enfim Aí eu peguei o Nimble Beaver Para ser o One Card Play Para poder ter acesso As cartas Para poder mostrar Então Normal sumo Nimble Beaver Efeito Invoca o Angler do deck Beleza? Você pode invocar o Bluezão Da mão O Blue Efeito Aí você pode buscar alguém Aqui temos algumas Linhas de jogadas Porque você pode fazer O Red antes Para poder prevenir Red Trap no Gigantic Por exemplo Que é aconselhável Acho que Não sei porque Eu não fiz isso inclusive Mas é porque tem vertentes Porque Os recursos são limitados Tá? Para a gente poder Chegar no que a gente precisa Então Eu fiz o Gigantic aqui Só para demonstração Eu não quero jogar em volta As coisas Eu quero só fazer uma demonstração Então Fazendo esse Gigantic aqui A gente vai dar efeito E vai poder deixar Para invocar um bicho do deck Agora sim Ver o Red Eu poderia fazer Special do Jet Pegar o Starter Dar o Starter E pegar o Red Poderia Mas eu quero dividir As interações Porque esse Jet Vai pegar interação Via Spare Trap Por isso que eu fiz Desse jeito Só para mostrar para vocês Enfim Mas se você fosse jogar Pobremente você tinha Que ser o mais cuidadoso E fazer o Red antes Porque é muito maior A chance de você tomar Baylor Mourner Do que tomar só o Impermanent Sozinho para buscar o Carrot Por exemplo Enfim Com isso eu fiz esse Red aqui no campo Vou invocar o Jetson Jetson é feito Aqui eu peguei o Starter Mas daqui a pouco eu troco Vou fazer Link Show Eu usei ali o Gigantic E o Menino para fazer o Sprint Porque observa que no extra deck Nesse deck desse cara Você pode montar diferente É claro Mas no deck desse cara Não tem IP Não tem Dijin Então eu tenho Poucas formas de interações Fora o Standard Então o Sprint é a interação O Sprint é a interação Eu não falei o efeito dos Melfos Eu estou ficando completamente maluco Mas eu vou terminar o combo E aí eu Na verdade foda-se Vamos voltar para cá Vamos falar o efeito dos Melfos Então isso vai ficar ruim Na hora de cortar o vídeo Mas enfim Qual o efeito desses Melfos Qual a diferença dele para o Pony Então o efeito do Melf Cat É igual a todos os outros Na Indie Phase Ele entra para o Special da mão Se o oponente faz de normal o Special Ou se escolhe ele para o ataque Você dá efeito do Cat no campo Volta ele para a mão E adiciona Um bicho monstro Do deck para a tua mão Cadê? Cadê? Você pode retornar esse card para a tua mão E você adiciona um bicho monstro Do deck para a tua mão Qualquer monstro bicho Tá? Exceto ele mesmo E aí você adiciona para a tua mão E aí quem você vai buscar? Melfo Pony Qual é o efeito do Pony? Ele é diferente dos outros Um pouquinho diferente né Porque ele não se invoca sozinho Durante a Indie Phase da mão Por exemplo E ele não volta do campo para a mão Para fazer alguma coisa Ele não faz isso Lembrando que quando você faz isso com o gato Volta ele para a mão para buscar o Pony Automaticamente você triga o efeito da Forrest Já tem uma interação Mesma coisa que o Pony faz Só que a carta que o Cat faz não é follow up Porque talvez eu não tenha tempo de ter follow up Eu vou fazer a interação agora E aí que entra o Pony Porque o efeito é o seguinte Se Face Up Beast que você controla Retornou para a mão Nesse turno Exceto ele mesmo Você pode ativar esse efeito quick Special Summon o Pony da tua mão E imediatamente depois desse efeito resolver Você vai fazer Syncro de um monstro Usando somente Melf Que você controla Somente o Melf Pin E Melf da tua mão Como materiais Ou seja O Melf Pin Você volta o gato para a mão Adiciona o Pin Invoca o Pin O Pin vai dar efeito E vai fazer um Syncro Usando o Pin do campo E o gato da mão É aí que entra o 5-4 Que você pode fazer Um Melry Melf Ou um Herald Arclight O Arclight é um Omni Negate Ele se tributa para poder negar Ativação de qualquer coisa E tem um Pseudo Macro Cosmos De cartas da mão E do deck Além disso Esse bicho aqui Ele tem um outro efeito Que se ele é Special Invocado Você escolhe um Face Up Monster No campo Retorna para a mão Acabou Mais interação Divididas inclusive De lugares diferentes Voltamos para o combo Infelizmente vai ficar ruim Na hora de cortar Mas tudo bem Vou retornar agora E vou explicar o combo do zero Então esse é o ponto Que eu estou colocando Na barra aí do vídeo Para ser o ponto do combo Beleza Então novamente Vamos fazer o combo aqui Vamos escolher a melhor Não para eu conseguir mostrar Mais coisas Normal som Nimble Beaver efeito Invoca um Angle Special do Blue Blue efeito Pega o Jet De novo Você pode invocar o Jet Pegar o Start Dar o Start Invocar o Red Para poder jogar em volta das coisas Mas de novo Eu quero mostrar as paradas Com o máximo de coisas possível Então por isso eu não vou fazer isso Não vou me importar Com o que eu poderia tomar Você se estiver jogando Com esse deck Precisa se importar Gigante que é feito Detagem para poder invocar O Red do deck Beleza Invoquei aqui o Jet Jet é feito Eu poderia pegar o Start Para invocar Carrot Para ter mais uma negação Nesse caso de Spell Traps Mas eu vou trocar lá na frente Por outra carta Vamos fazer aqui o Sprint Sprint Efeito Dump Angler Angler efeito Invoca Beaver e Beaver Vou juntar os dois aqui E vou fazer o Forest Melf of the Forest Melf efeito Detacha para poder buscar Um monstro Melf Agora eu pego o Gato Assim É bem estranho Bem estranho Eu vou trocar agora Esse Start Se eu não me engano E aí eu pego por exemplo O Double Cross E aí eu tenho que mudar De lugar esse bicho aqui Porque eu coloquei na zona errada Já que eu peguei o Double Cross Invoca o Gato Enfim Foi para a gente que fez Deu o Gato aqui Tem que mudar ele de lugar Enfim End Phase Invoca o Gato da Mão O que eu tenho No final das contas Eu tenho o Sprint Porque como eu disse Como o deck desse cara Não tem IP Não tem Dijin Eu não tenho essas interações No extra deck Então eu tenho que ter outras interações Interação já existe O Sprint Só que o Sprint geralmente vaza Virando um material do Gigante Ele é usado como Starter Mas ele também tem interação Porque ele pode dar um efeito aqui Se outro monstro O Special invocado Enquanto essa carta está no campo Você pode detachar o material dessa carta Pode deixar o material de um Exceed Que você controla Escolhe um monstro no campo Retorne-o para a mão Você pode forçar você mesmo Fazendo o Special Sum Para entregar o Sprint O Sprint detacha o material da Forrest E aí volta uma carta do cara para a mão Beleza? Tirou a carta dele Show de bola Então Pode dar efeito do Sprint Detacha o material do Forrest Voltou uma carta do cara para a mão Uma interação Deu efeito do YouHead Posso tributar a Forrest Para negar E destruir um monte do cara Duas interações O cara invocou algum bicho Deu efeito do gato Volta o gato para a minha mão E aí pega o pin do deck Eu posso invocar esse pin Pode ser no momento oportuno Pode ser agora e tal E aí como eu estou tirando cartas Da mão do campo dele Tende a resetar o jogo Lembrando que o Forrest Trigou efeito e negou alguém também Enfim Então Porque eu esqueci de ativar O efeito dele Mas Era para ter ativado Na verdade não era para ter feito Nessa ordem Era para ter trigado o Forrest Mas eu só percebi Que o Forrest tem efeito negado Depois que eu comecei a gravar Enfim Então invoca o pin da mão O pin vai poder fazer O sin cruzando ele mesmo Do campo e o gato da mão Para poder fazer Ou o Merry Ou poder fazer O Orange O Arclight No caso Um dos dois Se você Se você tiver resetado o jogo Voltando cartas do cara para a mão Esse Arclight é melhor Porque se você quiser Fazer mais jogada O Arclight é o Minigate Se ele já tiver com o bicho no campo É melhor fazer o Merry Porque o Merry volta o bicho do cara para a mão E ainda tem o Double Cross Para roubar uma carta do cara E colocar aqui O Follow Up Não está na carta que você tem na mão O Follow Up Está no que vai tentar sobreviver no campo Porque esses bichos Eles interagem tirando cartas do cara Então tende a ficar com menos coisas Para ele colocar no campo E o Double Cross É uma interação muito boa Contra o Kashira Porque o cara faz Fenrir, Unicornio Double Cross Rouba e coloca na seta Do Sprint Já é bom E não vem com efeito negado Então você tem a interação do Fenrir Se for o Fenrir por exemplo Que faz total sentido Então essa aqui É uma abordagem de deck Que eu achei interessante Que o cara focou Focou Não totalmente Obviamente Porque são só duas cartas Mas dá para ver a dedicação E dá para ver a dedicação No Melf Que eu quero dizer E dá para ver o foco Nele Você acha que faz sentido Esse tipo de parada Deixa eu tocar para a minha tela Para eu ter a conclusão Você acha que faz sentido Esse tipo de parada O Melf faz tanta diferença Ele divide bem as paradas Dá para usar o Playhouse De side deck também Nesse caso desse deck Desse cara não tinha Mas dá para você usar Eu achei interessante E é basicamente isso Valeu, falou meus amigos E até mais Eu achei que isso Vamos ver Vamos ver